Muitas pessoas, como nós mostramos, já estão se preparando para viajar ou já até pegaram estrada, né? Mas o que muita gente não lembra, gente, é que nos hemocentros aqui de todo o país, os estoques baixam e muito, viu? A demanda cresce também. Em Rio Preto, o sangue armazenado já está quase 40% abaixo do normal. Gildete é doadora fiel. Aos 40 anos de idade, ela conta que desde os 25, doa sangue com frequência. E eu acho legal, eu acho bacana você ajudar o próximo. E é uma forma que eu tenho de ajudar o outro, é doando meu sangue. E eu sempre dou. A cada bolsa de sangue doada, vários componentes são aproveitados e podem salvar uma vida. Abrir a geladeira e encontrar as prateleiras praticamente vazias é um sinal de alerta. O estoque está 40% abaixo do normal. O Hemocentro de Rio Preto atende a 32 hospitais da cidade e região. Por isso é tão importante manter o estoque cheio. Ainda mais nos períodos de festas, em que também por conta dos acidentes nas rodovias, a demanda é maior. Principalmente os tipos O positivo e O negativo. O O positivo, a maioria da população é O positivo ou A positivo, né? Sendo assim, a necessidade também dos pacientes é grande. E o O negativo, ele é muito utilizado em casos de emergência, por ser o doador universal. No entanto, a gente reforça que são todos os tipos mesmo que a gente precisa. Qualquer pessoa saudável pode doar, obedecidos alguns requisitos, como pesar mais de 50 quilos, não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas antes da doação e não apresentar comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis. Atenção também na vacina da febre amarela. Quem fez a vacina deve aguardar 4 semanas para poder fazer a doação. Quem doa sangue diz que o procedimento não dói. Pelo contrário. É maravilhoso. Eu acho que eu marco pontos com Deus fazendo isso. E com quem precisa também, né? Eu separei aqui agora no nosso telão os telefones de alguns hemocentros da região. Coloca pra gente, olha só, você que está em casa, pega o telefone e anota, viu? O Hemocentro de Rio Preto, telefone é o 17-320-15055. O próximo pra gente é o Hemocentro de Arassatuba, telefone é o 18-2102-9400. E pra terminar, tem o Hemocentro de Presidente Prudente, telefone é o 18-3223-3511. Você liga, pega as informações, tira as suas dúvidas, claro, e ajuda realmente quem precisa.